Salve fia, salve fia, aqui quem fala é a vovó, deixando mais esse recado pra você, sei que a fia e o fio passa por necessidade financeira dos patacos aqui na terra, eu digo uma coisa, os patacos aqui na terra é necessário para se viver, mas esse não é a importância da vida, sei que tem que pagar as contas, todas essas coisas aradas aqui da terra, porque eu sei de tudo isso, mas quando vocês ficam focados somente nisso, esquecem o lado necessário da vida, quando nosso grande mestre veio para a terra, chamado Jesus Cristo, ele já nos disse, amai-vos uns aos outros assim como vos amei, ele nunca disse, amai o dinheiro assim sobre todas as coisas, Então, eu entendo que o patacador é necessário, mas nunca se esqueça, fia e fio, não é o primordial, o amor que está dentro de Sunse é a primeira coisa que tem que vir dentro da vida, Já quantas vezes você agradeceu a Deus quando você acordou, quantas vezes você agradeceu a Deus quando foi dormir, pela vida, pela saúde da sua família, pela sua saúde, pela comida que você teve no dia, esqueceu né fio, né fio, só que a lembrança do pataco, Do outro dia, a avó tem certeza que o pataco, do outro dia, a avó tem certeza que Sunse não esqueceu, pelo contrário, acorda muitas vezes de madrugada e não consegue dormir mais, só de pensar nas contas que tem que pagar, Fia, fia, fio, essa avó faz uma clemência para Sunse, os pataco, é necessário, lógico que sim, nessa terra a moeda de troca é os pataco, mas não é o primordial, Leve o amor de Cristo dentro do coração, Jesus Cristo já disse, se Sunse tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, Sunse consegue transportar o monte daqui para ali, Então, a avó sabe que você consegue, eu conheço todas essas detalhadas coisas aqui da vida, Fia, fio, não se perca no caminho dessa vida, saiba, volte a ter foco do que é necessariamente dessa vida ter a razão de um Cristo no coração, Essa avó quer ter vocês com carinho, com amor, com paz, gostaria que vocês dormissem a noite toda, tranquilo, tranquila, Não deixe os problemas calentarem a vossa cabeça, o vosso coração, porque tudo passa nessa terra, porém, apenas a verdade é eterna, Não é mesmo? Eu peço a vocês, se acalmem, tudo está no devido conforme da vida, tenha calma, essa avó sabe do que está falando, Essa avó está desse lado aqui, já sabendo do que vai acontecer com você, então calma, fio, calma, fio, Essa vida passa, e a tudo que se perde nessa vida, muitas vezes não foi perdido, e sim foi tirado para ter outros olhares, outras coisas da vida, Se você já pensou nisso? Tenha calma, a pressa, como existe aquele ditado, quem tem pressa come cru, não é? Não é assim? Então tenha calma, tudo vai dar certo, a paciência é a ciência da paz.